Resumo da novela, Terra e Paixão, capítulo de quarta, de 30 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Terra e Paixão, capítulo de quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Antônio discute com Irene e avisa a mulher, que não permitirá que alguém faça mal à gata. Jussara repara o interesse de a gata pelo dinheiro e alerta a filha para tomar cuidado. Irene diz a Marino, que paga qualquer preço, para tirar o nome dela do caso do sequestro de a gata. Marino diz a Lucinda, que é melhor eles se afastarem. Antônio pede a Silvério, para se encarregar de sempre depositar uma mesada para a gata. Irene pede a Luigi, que seja jurado do desfile de graça. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Caio fica surpreso quando Aline pergunta, de quem é a peça íntima, que estava no sofá do namorado. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Obrigado.